Na internet conseguimos achar vários e vários vídeos de fantasmas, o porém é que o seguinte foi gravado em um local aonde muitos não gostariam de estar durante a noite, um cemitério. Todas essas supostas gravações foram feitas por este carinha aqui, que possui um trabalho completamente indesejado pela sociedade, ele é segurança noturno de um cemitério. Pessoas com esse trabalho geralmente possuem várias e várias histórias para contar sobre o turno da madrugada, mas é claro, vamos ser justos, ninguém acredita neles, mas ao mesmo tempo que não acreditam, não possuem a coragem para ir nesses locais durante a noite. Já que ninguém acreditava, esse cabra decidiu gravar sempre que esses acontecimentos ocorriam e criou um perfil no TikTok para postá-los. Infelizmente, por alguns motivos, talvez possa ter dado problema lá no trabalho, esses vídeos foram apagados, porém alguns gringos roubaram os vídeos e é daqui que vamos explorá-los. Galera, antes de começar, aproveita que é início do mês para fazer parte do meu treinamento de edição de vídeo, para que você possa ter um canal igualzinho ao meu, é claro, com seu próprio estilo. Além das vídeo-aulas também, você vai receber mais três e-books para estudar onde quiser. Caso goste do conteúdo aqui, não se esquece do like, porque ajuda muito o meu canal, as animações vão voltar ainda esse ano e os vídeos bem produzidos também, ok? Só questão de tempo, mas enfim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Desses turnos da noite, o segurança parece se deparar diversas vezes com uma aparição bem agressiva. O seu nome é Josh. Infelizmente, o local que ele trabalha é um cemitério muito conhecido pela sua atividade paranormal. Os vídeos dele viralizaram um tempo atrás e eu decidi investigar para ver se eles eram reais ou não. E este é o primeiro deles. Este é o cemitério mais assustado em Savannah. E eu estou procurando um filho agora agora. Eu não iria para ir assim. Nós apenas fizemos esse trabalho há dois dias atrás pela cidade. Alguém tem definitivamente estando por trás de mim. Não estou certeza. Eu só vi alguns turistas de Ohio. Eu disse que o lugar está fechado às 10 horas e eu vou voltar lá. Com certeza, coisas estranhas apareceram no vídeo, mas claramente Josh não as notou. Segundo o que ele disse, supostamente ouviu vozes de crianças no cemitério. E por isso, foi fazer uma ronda. Seria essa uma dessas crianças? Nos comentários, as pessoas o avisaram sobre a sombra misteriosa que aparece no vídeo. Mas ele diz que só reparou quando reviu ele, pois estava olhando para o outro lado no momento em questão. Porém, neste outro encontro inusitado, as coisas começaram a ficar mais bizarras ainda. Após ouvir aquelas vozes estranhas, ele grava outro vídeo para dar um pouco de contexto. Na verdade, ele foi chamado para lá, porque relatos diziam que havia uma mulher gritando no parque do cemitério. E quando ele foi lá, e não encontrou nada, apenas ouviu. Deu fora o mais rápido possível. Apesar deste fato intrigante, as vozes não foram ouvidas somente à noite. Mas sim, também durante plena luz do dia. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou basicamente segurando tudo isso agora. Estou sem certeza que não há ninguém aqui. Ninguém aqui? Olá? Mas, você tem que sair daqui. Você tem que sair daqui. Você tem que falar comigo, ok? Você tem que sair daqui, ok? Você tem que sair daqui, ok? Você tem que sair daqui. Isso é broad daylight. Eu não sei onde esse cara está. O que está acontecendo? Você tem que sair daqui. Enquanto Josh acreditava ser uma criança que estava brincando com ele, os comentários alegavam que essa voz seria nada mais, nada menos do que de um fantasma. Porém, se isso já foi estranho durante o dia, deu uma olhada como os barulhos pioram muito durante a noite. Então, o que está acontecendo, vocês? Então, o meu segurança que eu tenho aqui hoje, ele veio e entrou tudo tudo em hoje. Ele quitou. Então, eu estou ouvindo algo que está acontecendo no meu dobro. Eu espero que eu vou encontrar você, son de Deus. Então, eu estou ouvindo, galera. Ok, eu estou back. O que está acontecendo no meu dobro. Parece que cada vez que ele caminha até a origem do ruído, o mesmo se afasta de Josh, o qual parece estar com muito medo da situação. Na mesma noite, o seu parceiro de segurança queria cobrir o seu turno, simplesmente se demitiu, pois não aguentava o tormento e a energia pesada do local à noite. Sem escolhas, Josh cobriu o seu horário, o qual acontecia no meio da madrugada. Eu não sei vocês, mas eu faria a mesma coisa que Josh, pois aquilo não foi um simples grito. O espírito literalmente ordenou que ele saísse de lá, gritando a palavra, saia. O que eu gosto sobre esse cara, é que ele possui a reação esperada para essas situações, pois no seu perfil, elas ocorrem outras vezes. E apesar de tentar fazer um personagem durão para assustar quem quer que esteja ali, sai correndo cada vez que houve algo estranho. O caso ficou bem conhecido. Lá fora, com Josh passando até mesmo na TV. E aqui, chegamos na parte das explicações. Apesar das reações de Josh serem as mais esperadas em situações como esta, há uma baixa probabilidade do vídeo ser combinado. Porém, não é a teoria que suporta este peso, mas sim que Josh esteja sendo trollado por alguma criança que são mais corajosas do que o normal. Pois geralmente, quando mais novos, adoramos sentir um pouco de adrenalina. Então, quem duvida que um desses garotos não tenha se escondido no local e esteja assustando o segurança? Mas talvez, esses vídeos são uma forma em que Josh encontrou de se divertir enquanto faz o seu trabalho. Criando uma série para o TikTok, onde ele grava esses vídeos com algum conhecido para passar o tempo. E ao mesmo tempo, ver a reação das pessoas. E realmente, ele conseguiu. Porque eu não sei vocês, mas eu achei esses vídeos muito interessantes de serem assistidos. Enfim, se você gostou, não se esquece do like. Lembrando, meu treinamento está aqui na descrição. Sobre as animações, eu só estou juntando um dinheirinho para comprar um computador melhor e uns equipamentos melhores. Mas provavelmente, esse ano, os vídeos bem produzidos vão voltar, ok? Mas para isso, eu preciso do seu apoio nos vídeos diários até eu juntar um bom dinheiro. É isso, foi o JJ e obrigado por assistir. Tchau, tchau.